Aplausos Aplausos Pega o papelzinho O papel é o brinde Eu não sei fazer isso Aplausos Aplausos Os brindes são com as meninas Aplausos 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 Quem ganhou dois premios Quem ganhou dois premios Quem ganhou dois premios Maior Aplausos Aplausos Pessoal, o campo de guerra agora, o campo de guerra ali atrás O campo de guerra, o campo de guerra ali atrás, o campo de guerra ali atrás O campo de guerra ali atrás, o campo de guerra ali atrás O campo de guerra ali atrás, o campo de guerra ali atrás, o campo de guerra ali atrás O campo de guerra ali atrás, 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 o campo de guerra ali atrás O que é isso? A gente vai formar uma equipe A gente vai formar uma equipe A gente vai formar uma equipe Mais fácil Ela procura, viu Ela procura, viu Ela procura, viu